Fala galera, beleza? Aqui é o Caô, hoje tu aqui pra mais um vídeo do meu canal E ó, esse vídeo tá saindo no dia 31 Era pra sair ontem, mas vai sair hoje porque hoje é o dia da virada de ano, certo? Daqui a algumas horas, no caso, esse vídeo tá saindo Daqui a algumas horas é o ano novo, primeiro dia de 2021 E eu queria fazer uma retrospectiva, porque daqui a pouco a gente vai bater um ano de canal Em janeiro a gente bate um ano de canal, fazer um vídeo da hora também Mas eu queria fazer esse aqui, retrospectiva de 2020 do canal Todos os momentos, eu tenho um script aqui de tudo que aconteceu Nas fases do canal, fases da minha vida aqui, do canal E é isso, então vou começar rapidão aí Lembrando que se inscreve no canal pra gente bater 400 mil e eu pintar o cabelo E também se segue no Insta pra bater 300 mil no Insta, por favor Campanha Caô 300k Vou começar de verdade agora Antes de começar, eu queria falar aqui, ó Começo do canal, eu não lembro de exato, mas se não me engano Dia 28 de janeiro de 2020 Eu postei meu primeiro vídeo nesse canal Nesse canal aqui no Caôa Souza Hoje ele conta com mais de 750 mil visualizações, eu acho É o vídeo que tem mais vídeo do meu canal É o primeiro vídeo Que é um vídeo trolando minha irmã, falando que tava namorando a Manuela Manela Vai ter os clipes dele aqui agora? Manuela passou o dia aqui, né? Teve uma hora e tal, que a gente ficou sozinho Aí meio que rolou alguma coisa, entendeu? Quê? E mano, nessa hora, minha irmã ia viajar E eu tava querendo gravar um vídeo com ela fazia muito tempo, tá ligado? Só que eu não tinha coragem de falar Não de falar, mas de começar a gravar Porque eu nunca tinha gravado, né? Falei, mano, agora vai Tava jogando Minecraft com os meus amigos Quatro e meia da manhã E ela tava indo Falei, é agora, bora, bora Aí eu chamei ela Coloquei a câmera Coloquei a câmera, depois chamei ela Falei, vai E estourou, velho Eu não consegui acreditar quando eu vi as vídeos daquele vídeo De 700 mil Quando bateu 100 mil, eu fiquei em choque Falei, tá louco? 100 mil, viu? Tá louco Aí eu fiquei em choque Mas aí, eu mal acostumei Porque no segundo vídeo Pegou 60 mil views É muito pra um canal Tinha 10 mil na época Eu falei, nossa, só isso? 60 mil? Que merda, hein? Mano, fui entendendo depois como é que funciona Não tem altos e baixos, entendeu? Depois do meu primeiro vídeo Depois do meu segundo vídeo na real Tinha ganhado a história de Júnior Manela Fui convidado pra gravar no vosso canal Mano do céu O Júnior falou assim Quer gravar comigo amanhã? Eu fiquei assim, quero, quero Aí ele falou, tá bom Vou te chamar amanhã E eu falei, tá bom Mano, eu fui pra escola Com duas mochilas Louco, louco, louco Aqueles 5 minutos eu mandava mensagem pra minha irmã Ficava ligando Mandava mensagem Ficava ligando E tem, inclusive, tem um vídeo que eu falo isso aí, ó Tá aqui Um vídeo da... Doz Manela Que é o canal da família do Júnior Vai tá aí, ó Qual a sensação que você teve Primeira vez que o Júnior Falou pra você gravar lá no nosso canal? É essa aí, eu quero ver Vai Eu fiquei nervosaço Eu quase não consegui dormir à noite Com medo dele esquecer de me chamar Porque... É sério? É sério Porque eu ia pra aula E eu ia pra aula assim Tá bom, amanhã eu te chamo Aí eu coloquei Daí eu fui com duas bolsas pro colégio Uma com minha roupa E uma com o negócio E eu ficava mandando mensagem pra ela A cada 5 minutos Eu vou, eu vou, eu vou Pra Rafaela Aí acabou que eu fui E eu não sabia disso Que fera É isso que eu tô sabendo disso, galera E eu fiquei em choque Falei, caraca, vou gravar no nosso canal Eu cheguei lá, mandava fotos pros meus amigos Tavam em carro de vídeo com eles Falei, mano, é o Rossini É o Gonzi É o Arthur Aí eu tava muito nervoso Mas acabei jogando até que bem Contra o Rossini Tem esse lance aí pra vocês Vai, valendo Um lá vai com o outro Chápeão O Rossini Chápeão E a água do meu É o que eu vou 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 Eu vou Depois eu descobri Que não é tão difícil Mas na época eu tava em choque total Então, né E mano, ao longo do ano Eu fui gravando várias vezes com o nosso canal Vou pegar os melhores momentos aí E agora se ferrou Nossa, que gol Vai Vai É o que eu vou 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 Direito Cadê, 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 cadê Aí eu ficava Mas tudo bem Né Temos nossas fases Aí depois Eu já conheci a Manuela Depois a gente começou a ficar mais próximo Rolou tudo isso que vocês conhecem Muitos clipes no YouTube Cauê Manuela Manela Aí ó Vou deixar o Kelvin Meu editor vai deixar rolando aí pra vocês agora Tô E aí Tô Então, muitos clipezinhos desse teve, muito chip, foi uma época muito da hora, assim, começamos a ganhar um monte de seguidor, eu, tanto eu quanto ela, porque ela já tinha bastante, mas ela ganhou muito mais, tá ligado? E foi muito da hora, porque o Júnior gostava de gravar os vídeos, eu gostava de gravar o vídeo, mas ela, acho que não gostava de gravar os vídeos, mas foi ficando da hora e tal. Mas aí chegou a hora que cansa, né, porque eu já não tava tão bem com ela assim, ela já não tava tão bem comigo, e o Júnior queria gravar vídeo, e ele não entendia, né, que o Júnior é um pouco insensível na sua parte humana, mas ele, daí ele queria gravar o vídeo, a gente não queria, não queria falar porquê, aí deu a treta que deu, eu ponho a thumb do vídeo aí, que eu coloquei aquele, é isso, tá ligado? Thumb do vídeo aqui, acontece essas coisas, galera, não tem o que fazer. Aí depois, da época da Manuela, terminamos e tal, aí, caramba, a gente é muito amigo hoje em dia, não tem problema nenhum com isso, tá ligado? Aí conheci a Isabela, eu conheci não, conheci a Isabela faz tempo já, só que tipo, tá ligado? Não falava muito, aí voltei a falar mais com a Isabela, começamos a ficar mais próximo, Deendo o que deu, vocês vão ver o que tá vindo aí pela frente, que eu não posso contar. Vocês viram aí, eu vou colocar um clipe também, eu e a Isabela, melhores momentos. Vai cancelar Faz! 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 How do you go? How do you go? Faz! How do you go? Um! Dois! Um! Dois! Aeeeeee! Desencalhou o menino! A cara de papel A cara de papel Mentira Meu Deus Vamos brincar com o barão? Não Então esse ano teve muita coisa da hora Deu muito trabalho, aprendi muita coisa Tomei muita porrada, fiz muita merda Aqui no Youtube principalmente Não, não principalmente, mas fiz muita merda aqui no Youtube Fiz muita merda na minha vida Mas todos os reclamam dos M20 e eu reclamei também Mas mano, se parar pra pensar Foi o melhor ano da minha vida Olha isso, eu realizei um dos meus maiores sonhos Realizei não, eu to realizando os meus maiores sonhos Era ser Youtuber Eu to realizando isso Eu queria deixar um negócio pra vocês E se você pudesse começar o ano desde o começo Tipo, não ia ter Corona Mas você não ia ter vivido nada desse ano Não ia ter conhecido ninguém, não ia ter as experiências que você teve Você ia começar o ano desde o começo Sem Corona daí? Eu não ia Não faria essa escolha Não mudaria nada, não mudaria algumas coisas que eu fiz sim Mas tudo é experiência rapaziada E ó, desculpa por os erros que eu cometi Mas eu queria agradecer por quem ta ai desde o começo Quem chegou agora também, quem ta me apoiando Quem já me criticou algumas vezes Isso ajuda a construir também, ajuda a construir um canal Prometo melhorar em 2021, vou atrás de melhorar Com muita coisa pela frente Ia ter feito um projeto com alguns youtubers de Londrina Agora em dezembro, só que não deu tempo Porque cada um foi viajar numa época Então agora em janeiro, provavelmente a gente vai fazer né Janeiro ou fevereiro agora Então tem muita coisa nova vindo por ai Vídeos com a Isabela, vídeos com outros amigos meus Muito daora, aqui na praia Então é isso, fiquem ligados Um feliz 2021 pra vocês, feliz de novo rapaziada Fiquem com Deus, beijo